O processo de representação de natureza interna em desfavor da Secretaria de Saúde de Cuiabá diz respeito a possíveis irregularidades na dispensa de licitação número 43 de 2020, cujo objeto foi a aquisição de materiais de consumo, hospitalares e EPIs para prevenção e combate à Covid-19. O relator do processo, o conselheiro Walter Albano, afastou uma das irregularidades inicialmente apontadas, mas manteve outras, como a relacionada à ordem cronológica dos documentos juntados à dispensa. Tendo em vista a inconsistência das datas de formalização da pesquisa de preços e do pagamento feito à empresa MT Parmacy, atribuindo a responsabilidade à coordenadora de logística, ao secretário adjunto de gestão e ao ex-secretário de saúde. Nesse sentido, o julgamento se deu pela parcial procedência dessa RNI com aplicação de multa. Outro processo de representação interna apurou supostas irregularidades na execução de um contrato firmado entre a Prefeitura de Poconé e uma construtora. O objeto foi o serviço de tapa-buraco feito no referido município. Durante a apuração dos fatos, o relator do processo, o conselheiro Valdir Júlio Teis, destacou sobre a procedência do asfaltamento utilizado na obra e explicou como foi a gerência em relação à compra e o uso dos equipamentos de proteção individual. Diante do exposto, foi reconhecida a RNI e no mérito foi julgada parcialmente procedente. Sob a mesma relatoria, outra representação interna foi analisada. Esta em desfavor da Prefeitura de Sorriso. Foram apuradas supostas irregularidades na realização do processo seletivo simplificado nº 1 de 2017 para aprovimento temporário de cargo de fiscal municipal. Segundo o conselheiro Valdir Teis, na análise do caso foi verificada uma inconstitucionalidade na lei municipal. Em 2017, o prefeito fez um processo seletivo simplificado, nomeou fiscal de contrato, fiscal da Prefeitura para fins de exercício de uma atividade que é inerente, exclusiva do Poder Público, isso foi no mês de abril. Só que no mês de setembro, novembro, ele já preencheu esses cargos com concursados. Então, houve temporariamente só o preenchimento desse cargo de fiscal de contrato. Com isso, o julgamento foi parcialmente procedente com recomendações à atual gestão.